Fala desesperado, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Tiago Carvalho. Sabe, há um tempo atrás, eu tava e que nem você, pensando como entrar na universidade. Eu não era o melhor aluno, muito menos sabia como eu ia aprender aquele tanto de matéria. E como é que eu ia estudar? Foi aí que eu tive uma ideia. Se eu descobrisse uma forma mais rápida de ser aprovado no vestibular, eu ia querer contar pra todo mundo como eu fiz. Sabe o que aconteceu? Fui aprovado em 15 vestibulares de medicina. Daí, surgiu a Metamed, uma empresa de educação especializada em mentorias, palestras, coach, aulas particulares, turmas preparatórias e aulões práticos. Tá esperando o quê? Siga a gente no Facebook e no YouTube. Tchau, tchau.